Olá, aqui é o Lourival Moraes, quem fala com você. Nesse vídeo eu tenho uma informação bem interessante para que você possa ter melhores resultados com a terapia da ressonância sonora quântica da WaveQuantum. Eu recebi essa informação e vou compartilhar com você agora através desse vídeo. Eu deixei aqui a minha câmera desligada para que você possa focar nas informações que eu vou te passar. Eu vou te mostrar como que você pode aumentar o reforço diário com a terapia da ressonância sonora quântica aqui da WaveQuantum. Beleza? Então vem comigo, vamos ver como que a gente faz esse reforço diário. Eu estou aqui no meu office, na página principal, mas você vem aqui em New Products, ou Seus Produtos. Aqui você pode observar que eu já ativei todo o sistema, mas mesmo com o sistema ativo você pode atualizar ele. E você pode entrar em qualquer um desses sistemas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o cardiovascular. Ele já está ativo, mas eu vou clicar aqui em editar. Nós já vimos que aqui você não deve mexer em nada, a não ser que seja um terapeuta ou um médico. E você pode mexer nesses botões, desativar ou deixar ativo. Mas você vem aqui no reforço diário, que é essa segunda opção aqui em cima. Nessa barra de menu aqui em cima. Então você clica aqui e pode observar que todos os botões estão desativados. E você pode ativar qualquer um deles. Então eu vou ativar alguma coisa que está relacionada, algum suplemento que é bom para o coração. Você pode fazer uma pesquisa na internet, quais são os melhores alimentos, ou produtos para o coração. Aqui no exemplo que a gente está vendo, o sistema cardiovascular. E aqui vai estar tudo em inglês, mas você pode selecionar tudo isso daqui. Cada uma dessas colunas. Você vai coluna por coluna. Você seleciona aqui, dá um CTRL C para copiar. Aí você abre o Google Tradutor. Deixa de inglês para traduzir para o português. Aí você vem aqui e dá um CTRL V. E cola todas aquelas informações que você pegou. Então aqui nessa coluna vai estar os nomes todos em inglês. E a tradução aqui do lado. Tem alguns que ele nem traduz direito. Mas já dá para você ter uma noção de quais são as assinaturas que nós temos disponível. Aí de acordo com a pesquisa que você fez na internet, você vai procurando aqui nessa coluna, depois na outra. E vai ativando cada uma delas que está ligado a esse sistema que você está aumentando o reforço de alho. Ok? Então aqui eu vou vendo o que eu quero para o meu reforço de alho. Eu já tenho uma noção aqui do que eu quero. Então eu vou procurando aqui na tradução em português. Vou vendo aqui. Aqui ó. Ômega 3 é interessante. Então eu vou lá no sistema e vou ver aqui, olha, o ômega 3. Vamos lá. Vou para o próximo. Vou procurando aqui. Ômega 6 também. Vou procurar aqui, olha, o ômega 6 e ativo o botão. Eu vou ativando os botõezinhos aqui. Aqui em cima eu tenho babosa, né? Babosa também é bom para um monte de coisa. Então eu vou ver aqui a aloe vera. Aqui ó, aloe vera. Volto lá. Nós temos aqui também a camomila, né? A gente sabe que a camomila é excelente, né? Ele é um calmante e ajuda a combater o estresse. Então também é favorável para o coração. Então eu vou ver aqui, olha, é esse daqui, olha. Chamomile. Então eu vou procurar lá. Tá aqui, olha. Chamomile. Então eu vou ativar esse botão. Vamos voltar lá para ver se tem mais alguma coisa aqui nessa coluna. Opa, nós temos aqui o cromo, né? A gente sabe que o cromo, ele ajuda no controle da insulina, né? Porque a diabetes também traz prejuízo para o coração. Então é o cromium. Eu vou procurar lá. Cromium. Tá aqui ó, cromium. Vou ativar o botão. Agora vamos voltar lá. Beleza. Eu já vi essa coluna, então eu vou pegar a próxima coluna. Vou selecionar desde lá de cima até o finalzinho lá. Aqui. Vou dar um CTRL C. Vou lá no tradutor do Google. Vou selecionar tudo isso daqui. E vou dar um CTRL V. Agora vamos ver o que que a gente tem aqui. Tem aqui óleo de peixe. Óleo de peixe também é bom pro coração. O fish oil. Vamos lá, ativar esse também. Tá aqui ó, fish oil. Esse é um trabalhinho um pouco delicado, mas vale a pena porque vai melhorar aí a sua defesa diária, né? O seu reforço diário. Ah, nós temos aqui a graviola, né? A graviola a gente sabe que ela tem uma série de benefícios aí pra saúde. Tá? Então vou adicionar também aqui a graviola. Vamos lá. A B C D E F G. Cadê a graviola aqui? Tá aqui ó, graviola. Então vou ativar aqui também. Eu estive passando por aqui, eu vi um outro ômega 6 aqui, ó, né? Um ômega 6. Vou ativar esse aqui também. Vamos voltar lá. Maravilha. Vamos pro próximo. Aqui a terceira coluna. Selecionei tudo isso aqui. Vou dar um CTRL C. Vou selecionar esse aqui também. Vou deletar e dar um CTRL V. Vamos ver um a um aqui. Nós temos aqui o magnésio, né? A gente sabe que o magnésio tem uma série de benefícios pro nosso corpo, inclusive para o coração. Então aqui é o magnésio. Eu vou lá procurar ele. Magnésio 1. Tá aqui ó. Vou ativar. Tem um óxido de magnésio. Vou ativar esse daqui também. Ele tá com magnésio oxidido. Vamos lá. Magnésio oxidido. Tá aqui. Vou ativar. Nós temos aqui a melatonina também. É excelente, tá? Então, melatonina. Vou aqui melatonina. Vou ativar. Aqui nós temos o oxigênio, tá? Oxigênio. Vou adicionar esse também. Aqui vou ativar o botão. Ômega 7. Vamos ver como que ele está aqui. Palmito Lake. Vamos lá procurar ele. Tá aqui ó. Vou ativá-lo. É isso. Vou pegar a última coluna agora. Começar lá em cima. Vou descendo aqui. Selecionando tudo. Dou um CTRL C. Vou lá no tradutor do Google. Vou selecionar tudo isso aqui. Dá um delete. CTRL V. Agora vamos ver aqui nessa coluna o que que tem de bom para o coração. Nós temos aqui algas marinhas vermelhas. que está como red marini. Vou adicionar isso aqui também. Vou adicionar isso aqui também. Red marini. Aqui. Próximo. resveratrol. 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 Isso aqui é fantástico. Resveratrol ele tem na semente da uva. Então vamos lá. Resveratrol. Resveratrol. Pronto. Aqui eu tenho um complexo de vitaminas. Eu vou ativar todas elas. Vamos lá. Aqui é a vitamina A. B1, B12, B17, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9. Outra B9 aqui. Vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K e K2. Beleza. É isso aqui. Então para o sistema cardiovascular. Eu já selecionei alguns benefícios aqui. Que irão me dar um reforço diário. Clica em salvar. Pronto. Ele já salvou. Clica em ok. E aí eu posso fechar. Maravilha. Então é dessa forma que você configura o seu reforço diário. Fazendo isso você vai estar potencializando os seus resultados com a terapia da ressonância sonora quântica da Wave Quantum. Essas configurações que nós fizemos. Geralmente é um terapeuta ou um médico para fazer essas configurações. Mas baseado nas pesquisas que você pode fazer na internet. Pesquisando o que é bom para cada um dos sistemas que nós temos aqui. O celular, o cardíaco, o detox. Então você pode ir fazendo aqueles reforços. Maravilha. Então essa é a dica de hoje. Um forte abraço. Sucesso. Até o próximo vídeo. Tá lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri